Jogos Olímpicos Animais Jogos Olímpicos Animais Jogos Olímpicos Animais Jogos Olímpicos Animais Impressionante! O mergulho radical fez o calcão peregrino cruzar a meta em primeiro lugar! A medalha de bronze vai para o guepardo, que correu a 115 km por hora! A prata foi conquistada pelo tubarão maco, capaz de nadar a 120 km por hora! E o campeão é o Falcão Peregrino que alcançou 390 quilômetros por hora! E não se esqueça de mim! Foi um trabalho em equipe! Vai, Jimmy! Ah, desse jeito nunca vamos nos tornar estrelas do rock! O que a gente precisa fazer pra tocar bem? Com o que podemos começar? Quando vamos ser famosos? E quando sai o almoço? Queria saber quando e onde?